Meque pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a Denise e esse é o Valmo Eles são dois brasileiros vindo do Brasil Pra cá em Angola Isso pra fazer turismo Ao decorrer do vídeo vocês vão conhecê-los os dois Isso porque o vídeo está muito, mas muito bom Eles são dois brasileiros maravilhosos Alegres Que até a alegria deles chega a ser contagiante Eu só estou aqui pra fazer a introdução do vídeo Isso porque não fiz a introdução do vídeo No local Mas espero que vocês gostem do vídeo Já agora deixe seu like e subscreva aqui no canal Isso caso você seja novo E se der, claro, compartilhe o vídeo Porque o vídeo está muito, mas muito bom E logo no começo da entrevista A Denise com seu caráter e o seu bom humor Ela me ensinou a fazer uma bebida típica do Brasil Faz dentro do copo Não dava, mano Tá, eu sim, ó Você vai filmar? Aham Então vamos lá, deixa eu organizar Eu vou fazer com esse copo aqui Vou passar o sal Bastante sal Mãe que vai ficar muito salgado Copo sujo isso aqui é Copo sujo, meu irmão Isso aqui é copo sujo Isso aqui é cerveja refrescante no Brasil Refresca, a pessoa bebe mais Daí põe o limão em volta do copo Mas eu não quero fazer muito para não sujar minha mão com limão Porque aqui tem o sol que vai manchar Certo, fiz errado, mas está tudo bem Vai rolando, vai rolando Vai rolando agora Abelhinho Sim, é o que eu estou fazendo aqui, né? Não é Vai que é Dá uma passadinha aqui Tinha que ter um pouquinho mais de sal Daí colocamos o gelo Uma pedra Uma Duas Três Dá para botar um pouquinho de limão aqui E um pouco de sal É muito sal, acho que vai ficar muito salgado Não vai, não vai, não vai Daí botamos a birra bem gelada A birra A birra A birra Está aí, copo sujo Tim, tim Somente isso Ele pensou que fosse uma coisa encantadora Não tem nada de especial Não Falei que era simples É, cerveja, limão e sal É refrescado É, o limão dá uma refrescância O limão dá aquela acidez, o sal e a cerveja Não conheço muito É tão lindo É muito lindo É uma cidade deliciosa para se caminhar, sabe? Faz uma caminhada, sem preocupação Relaxante, tem muitas traste também Muito legal A gente gostou muito de Benguela Em relação a Luanda Em relação a Luanda Ah, muito Em relação a Luanda No Mussoulo Sim, a Luanda é bastante conturbada, sabe? Não, gostamos mais que Não, gostamos mais que Provaram um Cuca Com um Cuca É só o que tem, né, meu irmão? Provamos Cuca O que é que acharam? Ah, eu achei muito gostosa É muito próximo do paladar brasileiro, assim As cervejas que eu tomo no dia a dia Estão bem parecidas com a Cuca Com a Cuca Então eu me adaptei bem fácil Não foi difícil de gostar, não Ela parece que não gostou muito da Cuca, né? Eu achei que a Cuca Um pouquinho fraquinha Eu achei que tinha que ter um pouco mais de álcool É, da Cuca meio fraca Não, é uma ótima cerveja, saborosa Mas achei que faltou um pouquinho de álcool É que no Brasil ela gosta muito de cervejas mais artesanais, né? É E eu sou mais da cerveja comercial, Brahma, Skol, sabe? Quantos tipos de cerveja já tem lá no Brasil? Nossa! Centenas Tem várias É muita, muita Centenas, assim É porque as comerciais, cerveja que você encontra em qualquer lugar Deve ser umas 5 ou 6 marcas, entende? Mas agora tá uma onda no Brasil de cervejas artesanais Muito bem feitas, muito bem produzidas Com ingredientes selecionados Puro áudio, meu irmão? Isso Só que daí tem nichos de consumo São alguns grupos específicos que consomem O povão mesmo é da cerveja, barato Como meu amigo é botequeiro Eu sou de boteca É boteque, é botequeiro O que é que é botequeiro? Boteca é um bar, um bar simples Que vai as pessoas que você conhece Não tem formalidade, todo mundo sentado na mesa Eu vou no balcão, pego o produto, converso com o dono, sabe? Bato na mesa Pendura a conta, sabe o que é pendura a conta? Pendura a conta Paga outro dia Pendura a conta é assim Ah, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Pago no final do mês E vai pendurando, vai pendurando, vai pendurando Aqui nós falamos clap É fiado Fiado Ai, mas vem dando fiado, entendeu? Como ele é botequeiro, ele já tem uma rodando bar Eu fecho o bar, sabe? Cinco da manhã Ele é botequeiro Daí hoje tá bebendo Coca-Cola pra aparecer no vídeo, sabe? Porque ele é botequeiro Lógico que não Cuidado que a cuca, que a cuca te pega Pega daqui, pega de lá Cuidado com a cuca, que a cuca te pega Pega daqui, pega de lá Cuidado com a cuca, que a cuca te pega Pega daqui, pega de lá O que é cuca no Brasil? Cuca é uma figura da mitologia, né? Folclórica Folclórica O Brasil possui essas figuras folclóricas, assim, não é... É como se fosse um mito, uma figura mitológica Mas ela pertence à cultura brasileira É, pertence à cultura brasileira Então a cuca é um personagem que as crianças têm muito medo Quando as crianças não dormem A avó que tá ninando Cuidado com a cuca Dizem que se não dormir, a cuca vai te pegar Então é pra dormir Porque se não a cuca vai te pegar Enquanto a cuca quer cerveja, lá é um mito É um personagem da mitologia, sim É um personagem feio, desagradável Cabeludo, cheio de cabelos, assim, sabe? Nananeném Que a cuca vai pegar Papai foi na roça Mamãe foi trabalhar Boteco é o lugar da informalidade É um bar informal, não tem regras, assim, entendeu? Pessoas estão ali, felizes Não tem uma mesa fixa Eu tô com todo mundo, todo mundo tá comigo, sabe? Mas não é uma balada, é um boteco Ali você conversa, conta mentira Faz piada, sabe? Todo mundo aceita mentira que você conta Todo mundo aceita mentira, você conta uma mentira Duas, três, todo mundo quer contar mentira Todo mundo conta mentira Dependendo do grau alcoólico vai mudando o assunto As mulheres ficam bonitas Os homens ficam bonitos Porque todo mundo tá feio Mas aí quando tá num boteco bebendo, rindo É um lugar encantador, sabe? O álcool, ele gera uma transformação Ali naquele lugar E é muito brasileiro o boteco No Rio de Janeiro é muito comum São Paulo é muito comum Na minha região é muito comum Sabe? É muito legal O que mais me encantou? Principalmente a gente angolana As pessoas são realmente encantadoras Sabe? São pessoas, na maior parte, muito simples Mas que te tratam de forma belíssima Muito respeitosa, muito cordial Então isso foi o primeiro A primeira coisa que me encantou E também um pouco assim Dos estilos, entendeu? Eu acho muito legal Essa questão da parte tradicional Dos lugares, sabe? Então as pessoas, as cores da Angola As pessoas se vestem de forma muito colorida Muito bonita Também disseram isso É que nós somos muito coloridos Nossa, é muito lindo Olha esses tecidos, gente Olha os tecidos que ele trouxe Que coisa linda Sabe? Vai de presente Que legal Até que enfim parou a minha boca pelo tecido Pois é, então Olha só Sempre coloridos Bastante marcante isso Isso é vivo Que deixa o lugar mais alegre Deixa bem mais alegre assim Estivemos em Cabo Ledo Uma comunidade de pescadores E lá em Cabo Ledo A gente ficou em um resort Mas ao lado do resort Tinha uma comunidade de pescadores Entende? E essa comunidade foi muito legal Porque nós estivemos lá Com um pouquinho de preocupação Será que eles vão nos aceitar? Será que eles vão gostar da nossa visita? Quando nós entramos na comunidade Fomos caminhando As pessoas foram conversando com a gente Foram recebendo com um sorriso Cheio de bom dia Bom dia Todo mundo dizendo E aí a gente procurou o coordenador Lá não tem um soba Soba é só no outro lugar Tem um coordenador E a gente foi atrás desse coordenador Ele estava em um ambiente lá Que era uma cooperativa E a gente entrou E na verdade ali funcionava também Uma escola infantil E nós entramos Não sabíamos que era uma escola E quando a gente viu Que era uma escola Os alunos nos receberam De forma muito linda Muito formal Sejam bem vindos Queridos visitantes Foi muito lindo ver aquilo Sabe? Ele já falou quase tudo Mas acho assim Que cada um tem uma visão A respeito da Angola A respeito do lugar onde a gente visita Cada lugar que você vai Depende do olhar que você tem Verdade O que eu mais gostei aqui no angolano O povo angolano Foi a semelhança com o povo brasileiro As mulheres são vaidosas e lindas As mulheres angolanas são vaidosas e lindas É que eu sou o outro do outro do ozo Entendeu? O poder da fala Quem fala sou eu Elas são lindas assim Mas elas também são dóceis Dóceis no sentido assim Elas são acolhedoras Possuem uma outra preocupação com a beleza Do que a brasileira Do que eu como por exemplo Não todas as brasileiras Mas elas são muito bem arrumadas Com unhas bem feitas Cabelos lindos Maquiagens bonitas São muito vaidosas Isso também é muito bonito de ver Surpreenderam com a recepção das pessoas aqui? Sim e eles tem um cuidado muito grande Com a nossa segurança também né Por exemplo assim Eles recepcionam muito bem E ficam preocupados Olha ali não é bom você caminhar Nesses lugares não é muito seguro pra você E as vezes a gente dá uma ousada né A gente fala Apesar da preocupação Que eles estão demonstrando A gente vai e faz sabe E percebe que as vezes Não é tão inseguro Quanto eles querem dizer que é A gente vem do Brasil né irmão Brasileiro sendo brasileiro Sim e Mas eles são muito acolhedores sim Acolhedores preocupados com a gente sabe Dão muita orientação Ela precisava encontrar uns tecidos que ela queria E a mulher da loja Numa loja em que ela estava Saiu da loja e foi até lá com ela Sabe? Foi procurar? Foi procurar comigo Foi andar comigo Diz que era seguro que eu podia andar Eu falei mas eu não sei chegar Ela falou eu vou com você Ela fechou o estabelecimento e foi comigo Achei isso fantástico Entendeu? Isso não ocorre com tanta naturalidade em outros lugares né Então assim essa parte do acolhimento faz a gente querer voltar E a gente querer montar o nosso negócio aqui na Angola Eu acredito que Angola e Brasil tem muitas diferenças e tem algumas semelhanças Quais são as diferenças e as semelhanças que vocês acharam que Angola e o Brasil tem? As diferenças é uma questão mais comportamental assim né Eu acho que o povo angolano é um povo que eu percebi assim é um pouco mais Apesar de ter toda essa espontaneidade é um povo mais tradicional um pouco mais fechado Existe muito essa questão do seguimento homem e mulher As separações das mulheres, os espaços das mulheres, os espaços dos homens No Brasil isso é um pouco mais, talvez um pouco Mais aberto Mais aberto As pessoas se juntam mais, com mais naturalidade assim É um povo que é muito hospitaleiro, muito espontâneo Mas é mais fechado do que no Brasil O brasileiro já é mais aberto, mais espontâneo E isso eu acho que é uma das diferenças A diferença, eu acho que o que é bem marcante na diferença É o fluxo de turismo né No Brasil em alguns lugares existe um fluxo de turismo muito grande Então tem muita gente visitando E aqui é bem menor né Então por exemplo, há alguns lugares que você chega que não é comum um turista chegar Então a forma que eles se tratam é com a naturalidade que tem que ser Sabe? A naturalidade do lugar, eles não disfarçam Não há um comportamento treinado, ensaiado para se ter Sabe? É a forma que eles agiriam com qualquer pessoa Isso é muito legal Comi funge O funge é funge É funge É funge 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 E eu ficava perguntando, eu não sabia que era, que burrice a minha Eu perguntava o que era Daí ela não queria combinar o peixe com o funge com a batata Porque eles não combinavam Daí eu experimentei Assim, é como se fosse um fubá no Brasil né Como se fosse um fubá E eu achei assim, é um prato típico Não tem gosto de nada Na verdade não tem gosto Tem gosto de fuba Tem gosto de fuba 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 É, mas é agradável assim, não é uma coisa desagradável não A comida é muito temperada assim Os peixes que a gente comeu, tudo com um... É um sabor assim, não é nada de alho, nem nada de cebola, nem nada condimentado Mas é uma coisa assim, que no Brasil a gente já não consegue comer assim Com tanta facilidade Então é assim pessoal, como vocês já podem ver aqui no minuto do vídeo Ahn, vou focar, vou focar Vocês já podem ver aí no minuto do vídeo, o vídeo já tá com 13 minutos O vídeo já tá com 13 minutos Então eu resolvi repartir o vídeo em duas partes Para o vídeo não ficar muito, mas muito grande Eu vou colocar aqui uma meta de like Se realmente vocês gostaram muito, mas muito desse vídeo Eu acredito que vocês vão conseguir bater essa meta de like Que é de 300 likes Deixa aí 300 likes que eu vou trazer a parte 2 desse vídeo Isso porque tem muita, mas muita coisa que eu gravei com eles E muitas perguntas que vocês também têm E que eles responderam Deixem muito like aí, compartilhem Para ajudar muito o canal E o vídeo é claro 300 likes e trago a parte 2 Deixem muito 2